Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos no Rest for the Wicked, o novo jogo da Mundo Studios, que todos conhecem dos dois Metroidvanias espetaculares, Ori, Ori and the Blade of Orange and the Will of Wisps. Eles estão com um jogo completamente diferente. Este do Rest for the Wicked, eles pretendem fazer aquilo que fizeram para os Metroidvania para os Action RSPG, ou se quiserem os Dungeon Crawlers, tipo Diablo. Não é por menos o estúdio que tem nas suas raízes, os seus fundadores, raízes na Blizzard. Eles trabalharam na Blizzard antes de saírem para formarem a Mundo Studios e criarem então os Ori. E malta, vamos aqui fazer que continue. Este é um jogo muito aguardado, só tem um defeito, é sair em Early Access. É um jogo que me impede de jogar, eu não consigo já jogos em Early Access, malta. Por muito hype, por muito que eu queira jogar esses jogos, infelizmente, vamos experimentar, jogar um bocadinho aqui no início do jogo, como podem ver. Já só experimentei para ver se estava bem otimizado, que não está. Infelizmente, o jogo precisa de specs elevadas, mas também vão perceber porquê. O jogo tem um detalhe incrível nos cenários. Vocês podem ver pelos vídeos, as florestas, tudo mexe, as relvinhas, o vento nas folhas, enfim. E tudo isso, obviamente, sai do pelo das configurações das máquinas. Não é por ser um jogo indie, digamos assim. É um jogo de uma produção incrível, pelo que eu tenho visto, do início que eu joguei. Eu vou passar até aqui a introdução, que eu acho que não se ganha nada em mostrar-vos a introdução. É uma introdução simples, digamos assim. Mas começamos aqui então no barco. E o jogo está otimizado para jogar na Cookman, portanto ainda não se sabe quando é que o jogo vai sair. Se é que vai sair, penso eu que não. Só provavelmente quando sair a versão 1.0, que eles devem anunciar, uma versão para Xbox e Playstation. Para já, o Early Access está no PC. E vejam, malta, começamos num navio gigante, a bramar. O jogo está com um aspecto incrível. Estava-vos a dizer, obviamente, todos estes efeitos à volta, como é o meu PC, infelizmente, já teve melhores dias. Eu nem sequer estou a jogar a 4K, como podem ver. Mas pronto. Tem este aspecto... Os emotes. O jogo tem no roadmap a introdução de multiplayer e, obviamente, mais conteúdo. Eu não sei o que é que esta... Dá para abrir a porta. Está fechada. Vamos subir. Isto é, basicamente, tutorial. Eu não joguei quase nada, malta. Ao bocado, estava ali a ver um bocadinho o Ruriken a jogar, que ele está a devorar o jogo, obviamente. Pronto. E nós temos esta... Esta perspectiva isométrica funciona sempre bem, obviamente, tipicamente de Diablo. Temos diálogos muito bem vocalizados. Espetacular. Mesmo. Como eu não quero saber, nem sequer estou interessado na história, só que é mesmo a gameplay e mostrar-vos um bocadinho de respeito do jogo. E é por isso que serve este primeiro contacto, também esta primeira antevisão, obviamente, que nem sequer... O jogo foi-me enviado pela Private Company, a editora do jogo, para fazermos, então, aqui este... Esta primeira amostra. Isto aqui é o menu... Novidades. Temos um mapa que ainda não está desbloqueado, devemos ter inventários, enfim, é o típico... Dungeon Crawler. Eu para já tenho este fato. A porta já está aberta, entretanto. Obviamente que o jogo, portanto, em Early Access vai ser otimizado, vai ser melhorado. E promete, não sei quanto tempo, que é isto. Vamos continuar para baixo. Ops. Então eu que gosto, porque não dá a partir coisas no cenário. Bem, eu farto-me carregar, uma pessoa passa de um jogo para o outro, entro com vícios. Como é que se apanham as coisas? Ah. Vou ter carninha. Dá para partir a porta ou não? Ah, dá para encostar. Pois isto tem componente furtiva também. Está aqui qualquer coisa? Reparem só na física também. Quase que tem muita coisa destrutiva no cenário. Estar aqui a apanhar as coisas. Tem um sistema de iluminação também muito interessante. O que é que precisas? Tem um ambiente negro, já repararam? O que é isto? Ervas. Serão os cocomelos que tu queres? Mas eu não preciso de comer agora. Preciso, pronto. Já comi. Pois claro. Tem um cooldown para a comida? Ok. Ficámos a saber então como é que se cura. Quem és tu? És o padre? É o pastor. Ok. A personagem também corre. Dá sempre jeito. As animações estão portais. Tem estes... Estes pequenos colavangos. Estes vão ser um grande jogo, malta. Para quem gosta de Diablo. Há dungeon crawlers. Estes tipos. De jogos. Ainda por cima. Nem sequer me dá para jogar. Ou melhor. O jogo está. Ativizado para jogar com o comando. Eu sou fã de. Rato e teclado. Eu acho que também dá. Quer dizer. Dá. Mas não é. O típico jogo. Clique, clique. Como o Diablo. Portanto. Temos de controlar a personagem com o teclado. Vamos ali pela parte. Temos uma... Aquela barra de Stamina. Que controla os ataques. Não é o que a minha mãe me chamou. Mas... Bem... Nada. Estes Strives também gastam aquela barra. De Stamina. Não salta. Não salta. Estes pato-se tudo. Aqui no mapa não deixa ainda de ativar. Obviamente que este é um... E notem o balancear do barco. Sensação e a iluminação dinâmica das sombras e isso. Bom. Vamos subir aqui então. Find your cabin below and rest for the night. Below é até lá em baixo. Ou é para aqui? Passamos pela cozinha. Então vamos lá em baixo outra vez. Já perdi energia. Ona, deixa eu tirar. Actually eu vou passar agora. Vamos lá em baixo. Observamos. Ok deve ser aqui Exato Se cumprirem os clichés E eu não sei O barco vai se naufragar E vamos parar a uma praia qualquer Mas claro Tinha que ser um cliché As coisas não podiam correr bem Aliás como a tempestade Ah não estamos a ser atacados Estamos a ser atacados Ai é tudo destruído Escadas e tudo Já temos espada Ai temos que equipar isto Equipada Uou Bem a agilidade da personagem Para apanhar isso Olha uma coisa brilhante Parecia que era para apanhar Ok Ok Temos que premir o botão a fundo Ninguém Temos um dodge Ok Estamina Barra verde Oi Jesus Ok Olá Ok Exacto timing Pop parry Ok Vamos O parry também tem Ok O parry também gasta Tem gasta Estamina Ou seja Temos que Oi oi Temos que atacar e defender Gerindo a mesma barra de estamina Obviamente Mecânicas Souls like Sprint Ok O salto é automático É basta correr E dá para soltar Para cima das coisas Bastante Premir O A Diz ela aqui Vai aqui Ok Uma mecânica interessante Neste tipo de jogos Temos que estar à parede Ah tem Há o Defesa E há um parry Ok Interessante Ok É preciso um timing do cara Muito é complicado Fácil não é 4 mina Ok Estamina Minha chave Captain quarters Deve ser a chave Ok Pinha a chave Capitão Sometimes you can use the element of surprise Ok Quando temos uma caveira nos inimigos Fazemos um ataque de surpresa Ah mas não é completa Ah é É Não é completa Não Olha o rapaz Esqueitado Foste E o barco A banar por todo lado As animações Estão Brutais Tem Climbing Tem Várias Mecânicas Desatacados por piratas É o clichê número 2 Vá Tão mentiras As animações Ok Os nossos amigos Tem barras Azuis Portanto Ah esse tem mina Você precisa de lista Minha Apois É sempre um risco para dormir a fundo Não temos a certeza que eles vão aproximar Largamos Bem jogado Também mais Dá para Dá para trancar a câmera Trancar a mira No inimigo que exermos Ops Eles também fazem golpes Sabo voltar o gajo Ok É para baixo Temos que procurar Procurar Tá com um espete Que é qualquer coisa Nem só por isto Acho que o barco é que já não Pronto Nada a fazer Aí ele faz ataque Diária Quando carregamos a fundo Quando há mais do que o inimigo O problema é mesmo a justão da vitamina Não nos podemos entusiasmar Com todo aquele círculo verde As coisas mais importantes Não estão a ver Aqui a entrada Não Vão ir malta Quem és tu? Boss? Mini boss? Também tá Quase Dá para apanhar o machado Não dá para apanhar o machado Ah Falta realismo Odessa Já era este marco É muito tarde para nós O que é 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 Amém. Você o rei? O seu pai está restante agora, King Magnus. Os pessoas procuram para o seu poder. Eu ofereço minhas condolências, e minhas condolências, como eu fiz para o seu pai por muitos anos. O grande Pestilência voltou, Lord Bauros. Sim, eu ouvi os rumores. Eles não são rumores. Até agora, eles roubam a cidade de Sacra, apenas nos próprios próprios, tornando seus homens e mulheres em unspeakable coisas. A Pestilência é um culo para aqueles que perderam sua fé. É agora? Como conveniência... Você question a Igreja? Você não é a Igreja, Madrigal. Você é apenas a ponta do seu dedo. Certo. Qualquer a causa dessa doença, eu não posso permitir que seja para o seu pai. Meu pai foi por muitos anos. Eu vou começar a fazer o que ele não conseguiu. Meu rei, você está... grita. Eu devo recomendar- Temos o típico rei que falece e o filho que é um tirano, não é? Assume o poder. Pelo lado dele. Fica aqui a promessa. Essa é a minha responsabilidade para o rei. É a minha responsabilidade para o rei. Com as mãos de Deus, nós vamos chegar a todos os lados da isla. E trazê-lo como uma nova bebida. Quando eu fui para a luz, vamos voltar. Não entendi- A minha responsabilidade para o rei. Seguindo em uma luz. Não entendi- Mas podemos fazer isso. Vamos reis. Cá está Vamos ter então aqui a Vocês reparem Que os pingos da chuva Abaterem na área todos ali Os efeitos da onda Não há do jogo obviamente ser um bocadinho Nesta altura e apresentar a otimizade Pesado Portanto Se tiverem a pensar em comprar vejam bem Os vossos requisitos Obviamente que eu não tenho nada Nem espada nem nada Perdeu-se tudo Somos nossos Vai dar uma quest Sacrament Spawn these challenges Portanto Conteúdo E não temos mapa Já temos aqui um mapa Começa-se a desenhar aqui um mapa Não é Zoom Talvez uma quest já em cima Típica Fogo over The map reveals your path through the island Ok Ok Basicamente o que ele está a dizer é que O mapa vai sendo pintando Com as nossas obertas Mas vai sendo apagando ao mesmo tempo Porque ele depois muda Temos aqui uma gaivota a comer este tipo Ele incentiva a revisitar as zonas Portanto não é um jogo Precisamos de uma shovel Para acabar Porque tem aqui um tesouro Aqui a gente agora vai arranjar uma pá Fora do combate Parece-me que a personagem a correr Não gasta a stamina Já não gasta Ok Nas fogueiras vamos poder Vamos poder cozinhar Não tenho a certeza A única receita que eu tenho É mushroom Então é isto Então se calhar é isto de carregar aqui Para fazer Ok é isto mesmo Fazemos Aceitamos Perfeito Cozinhei E vamos embora Só espetar aqui malta Que este vídeo Já está a ficar um bocado longo Vamos só ver aqui espetar Mas pronto Vocês perceberam que estes jogos Este é o início obviamente De um dungeon crawler Típico Mais cinematográfico Eles Têm ideias próprias Obviamente Não estou a mostrar nada Daquilo que eles Dizem Querem revolucionar o genre E O desenvolvimento é elevado Quando há pesos Exposados no mercado Como o próprio Diablo 4 Não é? E Outros jogos Path of Exile 2 Que está aí também quase a sair Ou pelo menos está este ano Snake Behind Parece mesmo ao wrestling Ah pois o gajo tem espada Eu não tenho Agora dá para apalhar a espada dele Runas Ok Depois disso Ok Temos uma cana de pesca Ah temos de equipar De equipada No peixe por detal Tal Roar Carp Ingredientes Conheci a senhora Mas ela parece a descrição É quando se vê aqui Na mações Pequentes peixes É que podemos sacar Da cana de pesca A casa catária não dá E bem Pessoal Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado deste Novo jogo Da Planet Moon No Rest For The Wicked O jogo tem muito bom aspecto Eu ainda vou jogar um bocadinho Em off Já me pediram para trazer o jogo em live Mas infelizmente Fazer lives de jogos de PC Porque a minha configuração atual É muito difícil Vamos ver depois Pode ser que traga mais algum vídeo Digam-nos comentários O que é que vocês acham Se conheciam este jogo Da Moon Studios O estúdio que fizeram Or in the Blind Forest Or in the Wisps And the Wisps Of Agora falta o bom nome Toda a gente está à espera De um terceiro Ori E eles próprios já disseram Que já há uma ideia geral De um terceiro Ori Obviamente Que tão cedo não vai acontecer Este jogo está em produção Ainda vai demorar uns meses Para não dizer um ano Mais ou menos um ano Mas obviamente Que é um jogo seguro De apostar em malta Acho que este estúdio Já deu cartas Já mostrou Eu não sou a favor De Early Access Obviamente Mas Se quiserem ajudar Então este estúdio Podem já adquirir Então este Early Access Tem acesso Podem ver na página oficial Do Steam A quantidade de coisas Que eles estão a meter Próxima etapa Acho que é Multiplayer Operativo para 4 Mais conteúdos Obviamente Vai tem que corrigir A otimização E bugs e gerais Que possam surgir Mais uma vez Obrigado por se inscrever E vermos no próximo vídeo Um grande abraço Legenda Adriana Zanotto No future Legenda Adriana Zanotto